Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é o manual da ferramenta Coração. Se você comprou essa ferramenta na loja www.cwbart.com.br esse vídeo vai servir como manual, como guia para você poder utilizar. Então é assim, quem comprou a ferramenta recebe um arquivo, faz download de um arquivo compactado, RAR, que tem 303 MB. Aí você descompacta esse arquivo em qualquer lugar do seu computador. Daí dentro desse arquivo vai ter um diretor chamado fontes, que tem as fontes que eu utilizei na ferramenta. Então você seleciona todas as fontes, botão direito, instalar. Ele vai instalar as fontes no seu computador. Se já tiver alguma instalada, vai acontecer isso aqui, vai perguntar se deseja substituir, diga que não, coloque não para todos. Ele vai instalar as fontes todas que você necessita para usar a ferramenta. E junto com o diretório fontes vai ter um arquivo chamado ferramenta coração versão 1 PSD, que é um arquivo com 860 MB. Aqui você vai no teu Photoshop, File Open, Ferramenta Coração. E vai abrir esse arquivo. Se você não tiver o Photoshop, peça para lá no contato da loja, que eu te mando um link de uma versão portable que roda. Mas você comprou a ferramenta, comprou o arquivo PSD para usar no teu Photoshop. Quando você abre a ferramenta, vai aparecer dessa forma para você. Ferramenta Coração, jeffson.com.br, que é o jeffson.com.br, que é o meu e-mail, versão 1.0. E aqui o link da loja. Você precisa ver as camadas. Então, se o Photoshop estiver igual ao meu, desse jeito, você coloca aqui Window, Layers, para visualizar as camadas. Tudo funciona na base de camadas. Exibir, ocultar, redimensionar, mover. Então, como é que é? Capa, oculte. Clica aqui no olhinho do lado. Você oculta a capa. O palco está vazio. Essa ferramenta gera uma arte, vou colocar aqui, imagem, size, com 20x9,66 cm em 200 DPI's. É uma imagem para fazer caneca perfeita, até com 72 DPI's, daria certo. Isso aqui está maior do que o necessário. E como é que funciona? Tem um monte de grupos de camadas aqui. Então, 65 fundos. Você clica aqui para expandir. Ele vai mostrar os fundos que você vai habilitando, clicando aqui no lado. Então, tem uma porção de fundos legais já prontos, já com alta resolução, já definidos na dimensão certa para você fazer a tua caneca. Então, eu não vou mostrar todos porque, assim, o processo é exibir, escolher o que você quer e compor tua arte em cima dele. Então, eu vou pegar um qualquer aqui só para demonstrar. Vou pegar. Deixa eu ver. Esse aqui, metálico. Imagine que a minha arte fosse feita aqui em cima. Então, eu exibi um fundo. Vou recolher o grupo de camadas fundo aqui. Ah, já está aqui. Tem os especiais... 10 fundos especiais. O que são os especiais? São fundos que você pode trocar a imagem. Então, fundos que tem uma foto, por exemplo. Aqui é a foto da Gisele. Eu já vou mostrar como faz. Então, todas as que tem alguma imagem, você pode substituir a imagem por uma foto do teu cliente. Uma foto sua. Tanto faz. Nesse caso, de cima, ali, foto e texto. Então, vou pegar isso aqui que tem foto e texto para demonstrar. Isso aqui. Como é que faz? Quando você habilita essa camada, tem o grupo aqui do lado e você expande. Tem aqui, replace contents. Então, isso aqui é a foto do fundo. Você clica nessa camada, botão direito, replace contents. Ele vai pedir para você escolher uma imagem. Você vai no teu computador. Deixa eu pegar no meu onde é que tem. Uma foto. Vou pegar um diretor de fotos meu aqui. Vou pegar uma imagem. Vou pegar essa foto aqui. Então, note que quando você pegar a foto, ele vai colocar a foto aqui dentro. Ficou muito grande. Edit, free transform. Aí, você pode, usando o shift, está bem grandona. Deixa eu reduzir um pouquinho, usando o alt. E vou, com o shift, para não perder a proporção, eu vou reduzir essa foto até ficar do tamanho que eu quero. Então, note a foto fica presa dentro do elemento, ó. Então, se eu quiser manter essa foto aqui. Posicionei, enter para fixar. Vou trocar o texto. Texto edita. Dá dois cliques aqui. Vai aparecer aqui, vai aparecer aqui o texto. Traz dois cliques no texto e coloca aqui. É, meu texto vai ser esse personalizado que eu escrevi agora. Nossa, deu quase certinho. Deixa eu marcar tudo e reduzir um pouquinho o tamanho. 32, vou colocar 31. Um pouquinho menor. Ok, vamos imaginar que o texto fosse esse. Fechei e confirmei com o yes. Ele vai substituir o texto. Ó, meu texto vai ser esse aqui. Prontinho. Então, a base da minha arte está aqui, por exemplo. Escolhi essa. Polaroids. Então, eu tenho aqui, Polaroid com uma foto. Com duas fotos. Com três fotos. Com quatro fotos. Então, eu vou pegar uma Polaroid com uma foto aqui. Vamos imaginar que a minha arte tivesse isso aqui. Eu quero trocar essa foto. Então, eu vou expandir a camada aqui do Polaroid. Mesma coisa, Replace Contents. Replace Contents. Você vai pedir uma foto tua. Vamos pegar uma imagem. Vamos pegar uma foto. Essa aqui. Você vai colocar a foto aqui. Está maior. Edit. Free Transform. Ficou imensa. Eu vou pegar com o Shift pressionado para não deformar. Vou reduzir essa foto. E vou posicionar em cima. Vou aumentar meu zoom para enxergar. Edit. Free Transform. E vou ajustar essa foto do jeito que eu quiser. Vou rotacionar ela. Ela vai ficar presa dentro da Polaroid. Vai aumentar como você bem entender. Posicionar. Vamos imaginar que fosse isso. Enter. Coloquei minha foto. Vou ocultar por hora isso aqui. Só vou demonstrar. 35 corações. Então, ele tem aqui. Corações transparentes que você pode colocar na tua arte. São muitos. Não vou mostrar todos. Todos são imagens. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse coração aqui. Gostei. Seleciono ele. E com a primeira ferramenta do Photoshop que eu posso mover. Quero mostrar o segundo. Vou selecionar ele. Vou mover também. Você seleciona a camada. Eu quero deixar menor. Com a camada selecionada. Edit. Free Transform. Com o Shift pressionado. Você reduz proporcionalmente. Pode colocar. E tem também aqui, ó. Quatro que são personalizáveis. Então, coração com foto. É um coração que você pode colocar uma foto aqui dentro. É o mesmo esquema da primeira. Uma foto dentro desse aqui. Coração de vidro. Sobreposto. Nuvem com foto. Você pode colocar as fotos na nuvem também. São opções. Vou deixar assim. Vou mostrar elementos diversos. Tem 15. Então, mancha de café. Um globo. Uma digital. Uma estrela. Lua e estrela. Clips. Por exemplo, posso pegar o clips. Posso mover ele aqui, ó. Deixar ele num cantinho. Se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui, ó. Ou estivesse prendendo. É uma opção. Fita dourada. Outra fita. Fita vermelha. Então, são vários elementos diversos. Parafusos. Eu tenho quatro parafusos de um tipo. Quatro parafusos de outro tipo. Quatro parafusos de outro tipo. Todos móveis. Então, por exemplo, se eu aumento e expando a camada, eu posso pegar só esse parafuso aqui e mover ele para cá. Eles são livres. Vou usar os mais velhos aqui, os primeiros. Ok. 35 textos. Então, o texto, eles já são textos formatados. Com efeitos e com a fonte. Então, por exemplo, gostei desse aqui. Ouro puro. Dei dois cliques em cima do T. E vou colocar o texto aqui. Tiago. Quero o menor. Dois cliques e seleciono o texto. Mexe o tamanho da fonte aqui. 33. 22. Por exemplo. Dez coroas. Então, ele tem coroas transparentes em altíssima qualidade. O que você pode posicionar. Assim, ó. Edit. Free Transform. Vou reduzir. E vou rotacionar, por exemplo. Pode brincar com elas. Não vou usar elas aqui. Só quero demonstrar. Oito escudos. Então, ele tem... Escudos são totalmente personalizados. Você pode trocar. Por exemplo. Eu quero trocar o número e o texto. Expande a camada. Opa. É aqui. Escudo. Expande a camada. Texto. Dois cliques no texto. Tiago. Ele vai trocar o texto. Número prata. 08. 08. E tem que repetir o número aqui no número 3D. 08. Ele vai fazer as duas camadas. Prontinho. Não vou usar isso também. Só quero mostrar. Opa. Aqui. Oito escudos. Seis selos. Então, ele tem seis selos. Esse é um tipo de carta que você pode posicionar. Por exemplo. Olha que legal esse aqui. Mas não vou usar. Só vou mostrar. Então, seis selos que você pode colocar também. Durex virtual. Bem legal esse Durex virtual. Você... Coloca e... Posiciona. Fica lindo na caneca. Dá a impressão que está colado. Gostei desses dois. Vidro quebrado. Ele dá um efeito de vidro quebrado na tua arte. Você pode pegar o vidro e posicionar onde você quiser. Se você quiser se usar aqui. Não vou usar. Vou só mostrar. E três efeitos de texto. O que são efeitos de texto? Você vem aqui, ó. Edite seu texto aqui. Você dá dois cliques aqui no texto. Escreve. Tiago, por exemplo. Opa, vou ficar maiúscula. Tiago. Terminei. Fecha. E diz ok. Yes. Ele vai fazer automaticamente. Olha, esse eu curto essa camada. Efeito 1. Ele aplica o efeito, ó. No Tiago. Efeito 2. Efeito 3. Efeito 4. Efeito 5. Efeito 6. Efeito 7. Efeito 8. Troca o texto uma única vez. Efeito 10. Efeito 11. Efeito 12. Efeito 13. Gostei desse 13. Seleciona, você pode mover. Onde você bem entender. Na tua arte. Quero reduzir o tamanho? Edit. Free Transform. Reduz. Põe como você bem entender. Vou colocar aqui. Finalizei. Vamos imaginar que a minha arte tem acabado. File. Save as. Vai salvar essa arte. Como JPG. Vou salvar aqui no meu C. Caneca. Artcore. Salvei minha arte como JPG. Agora vou fazer o que? Eu não vou. Eu vou fechar a ferramenta. Eu não vou salvar para não estragar. Estragar não. Para não ficar salvo isso aqui. Eu fecho aqui, ó. E digo não. Por quê? Quando eu abrir essa ferramenta a próxima vez, ela vai estar do jeito que estava, novinha. Então o segredo é assim. Faz tua arte, salva JPG, fecha a ferramenta e não salva. Daí ela vai voltar purinha para você trabalhar novamente. Sem nenhum tipo de alteração. Como estava. Mas por exemplo, salvei, perdi, fiz besteira e estraguei. Apaga o arquivo PSD. Pega teu backup que você foi instruído a fazer quando você comprou a ferramenta. E restaura o backup. Você tem a ferramenta novinha para usar de novo. Beleza? Era isso. Um abraço para todo mundo. Sucesso e bom proveito. Sucesso e bom proveito.